A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Parece que Emmanuel ele realmente escolhe a dedo as páginas de que nós devemos abordar mais. Ele fala em terra divina e realmente o planeta terra ele é divino. Ele é a casa que foi escolhida para que nós reencarnemos. Agora em outubro como a Rose estava falando nós comemoramos o mês de cadete. Em outubro é rico se falar na codificação e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê a codificação mais a gente sente como a doutrina espírita foi grande no sentido de enviar Kardec para que nós tenhamos esta bússola em nossas mãos. Terra é um planeta divino mas o que o homem está fazendo com ele é exatamente o que nós vamos abordar. No livro dos espíritos que a gente tem que ler sempre e sempre Chico lia todos os dias alguma coisa no livro dos espíritos e quando algo acontecia de novo ele ia buscar o porquê das coisas e ouvindo sentindo como a terra está convulsionada meu Deus do céu a terra é divina Emmanuel está dizendo e muitas vezes nas mesas redondas vem aquela pergunta o Brasil é a pátria do evangelho mas quando vai ser a pátria do evangelho mas o Chico falou que era mas o Chico também disse que dependia dos brasileiros parece que os brasileiros também estão adormecidos adormecidos porque a pátria do evangelho ela seria muito mais brilhante do que ela é então nós fomos estudar falar o porquê disto que está acontecendo no planeta a terra divina o Brasil é a pátria do evangelho mas será que nós estamos bem nesta sociedade que vivemos nós fomos buscar no livro dos espíritos além de sociedade e é tão profunda as leis morais que primeiro é a lei de sociedade depois a lei de evolução e depois a lei de liberdade não mas parece que os homens fizeram primeiro a lei de liberdade do que na lei de sociedade a lei de liberdade é que mais vale é uma liberdade absurda tudo pode tudo é válido tudo eu posso e na lei de sociedade nós ficamos buscando como é que está nossa sociedade moderna com tanto progresso na área da tecnologia da comunicação líderes maravilhosos faltam líderes para que a terra seja melhor não dizer que o homem não tem inteligências maravilhosas não é verdade hoje a comunicação é tão profunda e tão rápida que o mundo ficou pequeno o mundo está tão perto olha nós estamos tendo notícia dessa infinicidade da guerra que está acontecendo se pensando que talvez esteja a terceira guerra mundial e nós sabemos agora exatamente muito mais rapidamente o que acontece lá mas parece que os homens estão adormecidos nesta sociedade moderna adormecidos para que? não é falta de inteligência o que será então nesta lei de sociedade o que está predominando hoje é o egoísmo e no evangelho deixa claro que o egoísmo é a maior chaga da humanidade então nós observamos uma coisa na sociedade sempre houve que tudo que está vendo agora nós não podemos dizer que na sociedade não havia isto não havia descontrole não havia quebra não havia por exemplo se pergunta muito aqui na mesa redonda sobre bullying nas crianças sempre houve com a idade que eu tenho e eu realmente sei o que se faziam as crianças se era branca muito branca e eu fui chamada assim de branca de neve se era escurilha de negra agora a mulher que sempre houve mas hoje como são os mulheres então é terrível será que os pais educam a criança para ir para a escola sabendo que isso não se faz será que como ela deve reagir mas será que os pais conhecem se a criança é agressiva e promete ruim ou se ela é passiva e nós observamos que as vezes chegam até chorar ruim para a escola até se suicidar porque são perseguidas por outros então o que falta para que isso não aconteça olha não é o professor tem que ser na escola a sociedade o que ela tem hoje sempre teve o homem lhe gringiu não são as leis morais que não são respeitadas nós não sabemos viver numa sociedade moderna com tanta facilidade e respeitar aquilo que nós temos a mão nessa terra bendita que disse Emmanuel por exemplo a internet é uma maravilha mas vocês estão vendo o que aconteceu aqui até na política o desrespeito que há usando uma internet quando as vezes a pessoa desrespeita através da internet as coisas ah porque o Chico falou o Chico disse não é verdade ela está desrespeitando a sociedade ou quando se faz uma coisa errada você não respeita essa terra bendita e tudo isso está sendo agraciado por essas inteligências maravilhosas então quando hoje nós vemos e nós vemos aqui até na casa o palestrante trabalhou estudou venho falar que depois de um dia de trabalho e a pessoa as vezes não está gostando do que ele fala ou ele está se estendendo no horário ela está com o celular lá embaixo mandando mensagem e ouvindo o celular é uma coisa negativa absolutamente você vê as pessoas são às vezes incomodadas para não dizer lesadas na rua porque estão com o celular na mão então que sociedade é a nossa? nós estamos vivendo em sociedade para evoluir ou nós estamos vivendo em sociedade para agredir? a convivência é tão importante e o mundo espiritual ele alimenta que nós tenhamos contato uns com os outros na mesa redonda passada se falou sobre a meditação você se excluir como algumas religiões em mosteiro para meditar você está errado? até certo ponto claro que a meditação ela te ajuda te equilibra é a oração é a prece mas o aprendizado é na convivência uns com os outros nós temos que sair do nosso comodismo e ir para a convivência só assim é que evoluímos faltam líderes no planeta? não mas faltam líderes para que possamos ter uma condição de convivência melhor uns com os outros isso é que é muito importante é por isso que a gente diz que a gente temos que vir a casa espírita sim vocês poderiam morar em casa mas nós aprendemos eu aprendi esses anos todos com todos que passaram por minha vida talvez eu tenha ensinado muito um pouco mas aprendi muito com aquele que erra para errar menos com aquele que sabe para saber mais então isso chama-se lei de sociedade a lei de sociedade ela traz conosco uma responsabilidade tão grande eu vou contar a vocês como nasceu esse livrinho Convivência é da nossa editora Emmanuel sente essa necessidade tão grande que deu ao Chico o livro Convivência e esse livro amigo eu vou contar a vocês a história de como nasceu a editora para você ver como é importante a convivência antes de nós termos a editora cultura espiritual editorial nós tivemos com o Chico a bênção de receber livros da uma editora chamada Ideal o Gauzes quando começou a receber os livros e eu ele disse ao Chico mas eu não sei nada sobre como editar então o Chico deu alguns nomes e que nos poderiam ajudar a trabalhar e nós fizemos uma união com outro pessoal que não era pessoas mais ligadas aqui ao Centro Espírita União mas a convivência ela é exatamente traz isto a sabedoria nós nunca fizemos queixa ao Chico mas o Chico era um sábio ele via que essa editora tinha alguma coisa que a editora não fluia como devia fluir em nossas mãos então certo dia sem queixa do nosso lado eu talvez acredito que dos outros também mas o Chico sabia conviver com as pessoas ele chega em casa com uma pasta na mão como sempre fazia e ele diz assim Galvez Nena está na hora do Centro Espírita União tem a sua editora a sua editora eu abri os olhos e disse Chico mas ele já evita os livros psicografados gravados por você ele disse não mas Galvez deve ter e você a editora e eu assustada disse Chico e o nome Cultura Espírita União certo eu falei e quem vai nos ajudar nós tínhamos uma professora que havia sido diretora de um grande colégio em São Paulo e era secretária aqui na casa ele disse a Silvia vai ajudar vocês entregou o livro de amigo um dos livros mais vendidos da nossa editora e eu vou fazer questão de ler a prova de Cornélio Pires recebida por ele amigo desejava ter comigo uma joia de alto preço não tendo porém o ouro esse propósito esqueço mas tendo fé em mim mesmo lembro-me com razão a ofertar-te este livro que expressa minha gratidão Chico deu o amigo expressando a gratidão e vendo que nós não podíamos conviver mas a outra tinha o mesmo objetivo que nós era exatamente a doutrina espírita será que eles eram errados ou Galdes era errado não nós dois tínhamos o mesmo objetivo não soubermos conviver juntos Chico amigo perfeito de uma evolução de uma sabedoria tão grande começa com o amigo e as duas editoras estão fazendo seu objetivo muito bem feito dentro da doutrina espírita não morreu a editora nasceu outra não houve briga não houve ressentimento não houve nada apenas nós não soubermos conviver uns com os outros era uma herança muito grande e sempre que a herança é muito grande os herdeiros brigam isso acontece até com tudo aconteceu com o livro espírita é porque ele era muito querido por eles e por nós então hoje trabalhamos com o mesmo propósito sabe por quê porque aprendemos a conviver aprender a conviver numa casa como a nossa é de uma sabedoria tão grande aqui não tem ninguém santo nem nem quando o pessoal vem elogiar eu fico triste existe porque é claro que eu tenho meus defeitos e todos tem agora eu aprendo a me melhorar com aquilo que eu vejo de pior no outro então esta pessoa que muitas vezes não sabe se superar está aqui para aprender assim como nós temos que aprender a conviver porque o objetivo da vida é essa a terra não não viemos para passar férias nós viemos exatamente para convivermos e convivermos com sabedoria se não não evoluímos para rezar não ficaríamos lá no mundo espiritual agora tem muita gente que pensa que vai vir aqui no centro para os espíritos fazerem milagre e falar e fazer milagre nós vamos falar sobre o que é mais bonito um dos mais bonitos milagres que o Chico fez está no evangelho o Chico juntou aquela reunião de fieis e decretoria falou sobre o sermão do monte um tratado de sociologia para nós belíssimo no evangelho é preciso ler reler tornar ler e executar falou durante um tempo depois Pedro diz a ele Chico o público está faminto você veja que sagradoria não é só de oração que vive o homem não então Jesus diz a Pedro vai procurar alimento para todos e Pedro saiu nós sabemos os apóstolos procuravam pediam juntavam as economias e ele traz ao mestre o que tinha arranjado e diz assim Jesus mas não dá para todos e Jesus fez um milagre que até hoje não se pode explicar a multiplicação dos dois e dos peixes será que ele não podia fazer essa multiplicação sem fazer Pedro impedir ou ir comprar claro que podia mas mostrou a Pedro que ele tinha que trabalhar a comida não vinha assim na mão fazendo milagre milagre não é a responsabilidade do trabalho se você trabalhar e eu trabalhar o milagre acontece acontece de alguma maneira acontece através do companheiro acontece através a sorte não é a sorte é o mundo espiritual observando então é o milagre dos irmãos do monte logo após a oração que é maravilhosa a gente observa é responsabilidade o que é responsabilidade? viver em sociedade viver na família viver e no sentido do trabalho nos respeitando uns aos outros amando-nos e respeitando-nos porque assim crescemos crescemos juntos e quando a gente cresce junto aprende o caminho da evolução então o planeta é lindo faltam líderes? faltam mas por que faltam líderes? porque vocês devem ver no livro dos espíritos está a lei de sociedade quase chega a ser uma lei escrava olha que viver às vezes no casamento difícil vocês querem mais escravidão? além de viver numa sociedade difícil muitas vezes como nós vemos em vários países aqui no planeta é difícil mas é a lei do progresso é a lei da sociedade é a lei da evolução nós temos que trabalhar para aquela melhor não com guerras com educação não é com guerras não se querriando é educando porque vem a lei do progresso a gente só vai progredir se educando e se responsabilizando por seus atos assumindo responsabilidade senão nós somos infantis espiritualmente falando a criança que não não assume responsabilidade a criança não assume o adulto tem que assumir a responsabilidade o que faz errado então viver em sociedade é progresso agora quando você realiza liberdade porque nós estamos nos atolando porque a liberdade está sendo colocada antes da lei de sociedade como pode uma criança que ainda não sabe não se sustenta um adolescente de 16 anos não sabe o que Jesus ensinou a Pedro vai procurar o alimento para não fazer um milagre uma criança um adolescente voltar quando é a responsabilidade desse adolescente ele não sabe ainda o que é a vida a educação como vai então realmente a liberdade extrapolada como está acontecendo nesta lei do progresso muito humana por sinal que a lei do progresso é humana como a lei do divórcio que veio é humana para que a mulher não viva escravizada muitas vezes num matrimônio difícil no homem mas não é porque a lei veio que nós não vamos respeitar a família o lar fazendo força para que os dois possam crescer juntos é uma liberdade existente é uma liberdade desenfriada que as crianças já programam eu quero eu olha não pode encostar uma criança não pode falar assim com a criança mas a criança pode desrespeitar o professor claro que não então a lei de liberdade deve vir junto ou antes da lei de sociedade e nós estamos conto a lei de sociedade de progresso mas não queremos falar da lei de liberdade porque a nossa liberdade começa determina do outro então a sociedade está precisando mais de viver junto de aprender juntos se nós pensarmos que Chico na sociedade Chico Chico também teve grandes dificuldades na sociedade espírita e no lar aonde ele veio coisas muitas vezes imagináveis para as pessoas que eles pensam que o Chico teve um milagre dos espíritos nada ele teve ele teve os dotes que ele teve morais para aprender a viver de sociedade e ensinar a lei do progresso é por isso que Emmanuel disse a ele para trabalhar comigo você precisa disciplina 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 ele teve sobre conviver com muitos desafios sobre ensinar para que nós saibamos conviver mas eu me pergunto e Jesus Jesus pagou até o preço da crucificação porque os apóstolos não viram as pessoas que tinham ao lado para conviver com ele e a sociedade em que ele nasceu muito pior ele pagou o preço de uma vida para nos ensinarmos o que é convivência convivência é isto é juntos olho no olho braço no braço não atreçoar ninguém não falar mal dos outros cada um é o que pode se nós pudermos ajudar vamos ajudar se não vamos se venciar porque Judas amava Jesus amava mas o que ele queria na sociedade que ele vivia era posto era crescer porque se Jesus crescesse ele teria morrugado também quando ele viu o que tinha feito não foi por trinta moedas ele era rico por ambição por vaidade então muitas vezes nós erramos que deixamos que o nosso ego fale mais alto eu sou eu quero eu posso eu tenho aos meus pés uma sociedade não ela tem que ser no seu abraço no seu carinho isso chama-se amar e a doutrina espírita bem estudada é uma maravilha olha o que nós falamos livro dos espíritos evangelho segundo espiritismo o milagre da multiplicação ligada a sabedoria a educação é importantíssimo é por isso que a doutrina espírita primeiro divulgação educação não adianta dar comida sem a educação primeiro ele deu o ensinamento das leis no monte e depois ele deu a comida então a maravilha da doutrina espírita é esta em nossas mãos está vamos fazer do planeta um planeta um planeta lindo como disse Emmanuel agora procurar habitar outros planetas e acabar com este terra como nós estamos vendo é de uma ignorância que não tem tamanho vamos habitar outros planetas e vamos matar todos que estão aqui então é de uma ignorância dota mas a doutrina espírita ensina convivência amigo então é uma alegria muito grande hoje contar para vocês como nasceu cultura espiritual ela nasceu aprendendo que os amigos se respeitam se devem respeitar é por isso que eu tento não sei se consigo aqui na casa respeitar todos porque vocês também me perdoam aquilo que eu não sei fazer que cada vez mais nós possamos estudar juntos para ver realmente o que nos falta nesta sociedade em que vivemos não vamos pensar em outros planetas não a terra é linda vamos viver neste muito obrigada Senhor Jesus mais uma vez te pedimos em coração ser conosco Mestre principalmente com os religiosos para que o uso da palavra possa dar sempre a esperança a tranquilidade a calma e acima de tudo Senhor esta ligação afetiva com o alto e a ligação também com os companheiros encarnados que a nossa palavra Senhor nunca seja a indústria da fé mas sim a fé raciocinada aquela que nos traz acima de tudo a tranquilidade do dever cumprido Senhor Senhor Jesus ser com os religiosos de todo o universo sejam eles quais forem para que a nossa fé e a nossa palavra os nossos atos não sejam de fanatismo mas sim na certeza de o que melhor que nós queremos deve ser para o nosso próximo e para nós mesmos ser com todos Mestre ser conosco hoje agora e sempre todos tenho que lhe eu que estou eu 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 O que é isso?